Quem chega na Pacata Pirassununga, no interior paulista, não imagina que a cidade é sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. É na Academia da Força Aérea que a esquadrilha da fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição é preciso muito trabalho. A rotina começa bem cedo. As aeronaves são inspecionadas e preparadas para voo. Nessa etapa não passa nenhum detalhe aos olhos atentos do especialista em mecânica, também chamado de anjo da guarda. Inicio verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas estão todas esticadas. Checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível. Está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria. Checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave está em condições de voo. Com a máquina pronta, em solo os pilotos repassam passo a passo as manobras. O momento da demonstração é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de seis meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa de fato desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. Essa é a primeira aeronave usada na esquadrilha da fumaça, modelo da Segunda Guerra Mundial. Nas horas vagas, os pilotos faziam acrobacias com os aviões para motivar os cadetes. De lá para cá, já se foram mais de 70 anos. Os aviões mudaram, ficaram mais modernos, passaram a ser fabricados aqui no Brasil. E a esquadrilha continua encantando gerações. Quando você está numa demonstração, eu sou mecânico. Então eu tinha a satisfação com o público próximo de ver a demonstração acontecendo e olhar para o público. E não tem coisa mais bacana de você ver o encantamento geral. Foi em uma dessas apresentações que os irmãos de Brasília ficaram encantados. Hoje, pilotos são eles que alimentam sonhos e alegram o público. O EDA, ele proporciona que nós tenhamos contato com crianças, com os jovens ali que estão sonhando com isso. E você numa posição de incentivador, né? E de espelho. E é uma missão que realmente nos motiva, né? Eu lembro que saía do 7 de setembro aquele alvoroço doido para quê? Vou estudar. Eu quero estudar o que eu quero passar, eu quero fazer isso aí.